No Coro do Atabaque Papete tem o Aiton Moreira, tem Djalma, Correia e Paulo Braga, Goianá Pasco Meireiros, Batuqueira, a vida inteira que nasceu na Gameleira, terra boa pra danar Minguaraújo, Fernambuco, Jorge Arena, Marcos, Suzano e Marcelo Salazar No Coro do Atabaque, no Toque do Birimau Vou mostrando meu respeito ao Batuqueiro Brasileiro, aqui no mundo não há igual Mestre Marçal, Marçalzinho, Mestre André que foi lá de Padre Miguel e o Luna vai chegar Carlinhos do Repique, Carlinhos do Pandeiro, mostrando o mundo inteiro que o samba é pra sambar E pra mansada da Portela e do Salgueiro vai meu sincero respeito e minha consideração Mas com a Mangueira minha estação primeira, verde e rosa favorita, aqui vai meu coração No Coro do Atabaque, no Toque do Birimau Vou mostrando meu respeito ao Batuqueiro Brasileiro, aqui no mundo não há igual No Coro do Atabaque, no Toque do Birimau No Coro do Atabaque, no Toque do Birimau No Coro do Atabaque, no Toque do Birimau Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.